Nesta edição, a Justiça pela Paz em Casa tem a meta de realizar 160 audiências de instrução e julgamento. Oito por dia, só aqui na capital maranhense, até o próximo dia 15 de março, sexta-feira. Nesta aqui, por exemplo, a vítima que não quis mostrar o rosto, revela que durante quatro anos sofreu ameaças do ex-companheiro. Mas decidiu quebrar o silêncio. Hoje eu tenho paz. O que a senhora poderia dizer para outras mulheres que vivem em condições parecidas com o que a senhora vivia? Que ela faça o que eu fiz, tomasse suas providências. Denuncia. Denuncia. É importante denunciar? É sim. Infelizmente, registros como esse só tem aumentado em todo o Maranhão. De acordo com o levantamento da primeira vara da mulher aqui da capital, foram instaurados pela Delegacia da Mulher, só este ano, 264 inquéritos sobre casos de ameaça. No ano passado, a Semana Justiça pela Paz em Casa ficou em primeiro lugar a nível nacional com o julgamento de 600 processos. Nós conseguimos desafogar a unidade com média de 600 processos. O que isso representa para essas vítimas, doutora? Principalmente as mulheres, aquelas que passaram tanto tempo caladas. Sim, elas realmente acreditam na prestação jurisdicional. O principal objetivo do evento, além de desafogar o número de processos que envolvem casos de violência doméstica, é dar cumprimento à Lei Maria da Penha. Dar efetividade, inclusive à Lei Maria da Penha, levar ao conhecimento das vítimas e agressores à Lei Maria da Penha.